Foi tanto que eu te amei e não sabia Que pouco a pouco eu, eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor inesquecível Tirar do coração é impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te pedi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Na, 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 na Eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Eu te amo